Oi gente por favor não me faça perder a fé na humanidade não E aí jovens como é que tá em aqui é o circo do canal CJ Porto Tec e eu peguei essa aí Opa desculpa todo solução hoje eu peguei essa imagem aí no Facebook num grupo de venda compra e venda aqui da cidade que eu moro e dá uma olhada nessa imagem bom nós temos aí um Redmi Note 9S que tá olhando o número nós temos aí um Redmi Note 9S sendo vendido por 600 reais tá então eu vou pegar aqui Redmi Note 9S só para para a gente ter uma ideia de quanto que a gente tá achando esse dispositivo aí é e quando a gente tá achando esse dispositivo aí para comprar e tal tá bom antes de mais nada eu quero pedir para vocês se inscreverem no canal e vamos conversar sobre isso aí tá bom bom então é como vocês viram aí tá você tá vendendo um Redmi Note 9S por 600 reais ele só tem um pequeno probleminha um probleminha que é tá bloqueado na conta Mi Fudeu de vez jovens deixa eu falar com vocês uma coisa anota aí você tá com celular cara grava essa parte do vídeo pega seu celular para ir na frente do computador ou põe para gravar a tela grava essa parte do vídeo e coloca para você passar todo dia de manhã para acordar nunca compre um smartphone da Xiaomi com conta Mi bloqueada nunca nunca tá nunca faça isso e eu vou explicar para você porque uma que você vai conseguir um desbloqueio passear parcial e vai ter o celular pelas metade o resto da da sua vida assim tem gente que desbloqueia total exato você vai comprar por 600 reais vai pagar mais 600 para desbloquear você compra um novo gente deixa de ser retardado meu Deus do céu ou larga de a mão de ser besta tá bloqueia tem um cara que desbloqueia que tem eu conheço desbloqueia na cidade cidade vizinha aqui cobra r$ 600 para desbloquear você vai pagar r$ 600 no smartphone e mais 600 para desbloquear sendo que com 1.200 você compra um novo deixa de ser retardado meu gente pelo amor de Deus e aqui ó vou mostrar para vocês aqui no Shopee quanto que tá saindo aí ó e o Redmi Note 9S vou pegar aqui vou jogar para cá tá aí ó olha quanto que tá saindo o Redmi Note 9S R$ 1.450 tá uma versão de 4.64 aquela eu nem quis saber de quanto que é a versão tá Redmi Note 9S isso aqui é só para exemplificar você acha ele de vários preços tá você acha de vários preços aí de tudo em quanto é preço que você pensar aqui aqui na China por 998 reais aqui em São Paulo por 1.100 nem sei também se dá para confiar nisso aqui às vezes pode ser até usado tá você acha de 1300 você acha de vários vários valores também tem os pirata também se quiser comprar pirata não compra pirata não me ajudei tá então é um smartphone que vai ter um preço até relevante tá para você não ficar aí achando que ele tá no preço certo não tá tá ah não tem nenhum arranhão não tem nenhum defeito só tá bloqueado na conta minha para mim Ciro é a mesma coisa se eu tivesse em placa-mãe me vejo obrigado a concordar com o palestrinha ah Ciro mas é de ser desbloqueio e fica com o celular não eu nem vou repetir mais isso aí agora é a questão de o porquê que ele tá bloqueado duas coisas tá duas coisas pode ser que o dono simplesmente esqueceu a conta e resetou o aparelho mas tem como você desbloquear isso tem como você trocar sua conta tá eu já fiz vídeo aqui no canal só lembrar vou deixando card aí para recuperar sua conta tá e ou pode ser que ele está rapaz que todo celular que tem então Facebook diferente tem gente assim tá que não lembra a conta não lembra a senha não lembra nada e aí todo celular que tem tem que fazer uma conta diferente para o Facebook Instagram até por WhatsApp as questão muito telefone meu Deus o que eu fiz com minha vida Jesus cara eu sou merda meu irmão pode ter sido essa questão que eu duvido muito que seja o meu caso aqui ou pode ser também um celular que foi achado ou roubado pode ser eu não tô afirmando é isso mas pode ser eu vou contar para vocês uma coisa curiosa sobre conta mic aconteceu essa semana comigo que foi o seguinte a minha esposa e ela trabalha num certo lugar e a pessoa confundiu os smartphones pegou o dela e levou embora e ela me ligou aqui no Ciro rastreio meu telefone para mim porque eu não tô achando é não eu entrei aqui no meu PC na conta mi dela rastreio o dispositivo ativei o modo perdido que afinal de contas a gente sabia se realmente tinha se tinha havido essa confusão ou se ele tinha sido furtado a gente não sabe então eu ativei o modo perdido coloquei ele para tocar um som e para ficar pitando aí a pessoa tava com ele dentro da bolsa esqueceu outro que celular tá pitando aqui olha o outro não era dela foi lá e devolveu para minha esposa isso foi o que aconteceu tá porque isso por causa da conta minha Ah Ciro mas é se tiver que o bootloader desbloqueado você pode estar lá TWRP usar ASP sim mas MIUI você não usa Ah você pode desbloquear parcialmente pode assim que você resetar e bloqueia de novo aí você tem que pagar o cara para desbloquear parcialmente outra vez eu sei que esse vídeo aqui vai ter muito comentário muita propaganda desbloqueia o seu Xiaomi portanto já vou avisando que eu vou bloquear e denunciar tá quem comentar desse jeito aqui no vídeo eu vou bloquear e denunciar tá vou bloquear e denunciar ok e quem faz esse serviço de forma honesta de desbloqueio de conta mi ele tem um link do servidor da Xiaomi e ele exige algumas coisas tá exige nota fiscal do aparelho o comprovante de compra existe exige que o e-mail seja pelo menos um e-mail que você usou ou já tenha usado um jeito de você provar isso aí Fernando sabe melhor tô programando uma live com Fernando aqui para gente conversar sobre isso bom então é isso cara é o que eu vou dizer para vocês não compre smartphone nessa condição tá assim mas ela tá vendendo barato e tá desbloqueado Duvide Duvide é foda Duvide Resete o smartphone na frente da pessoa Ah mas já tá resetado mas reseta de novo você tá comprando seu dinheiro o seu que tá na reta depois que o cara te passa o telefone ele some velho e eu falo com você que funciona porque eu achei o Redmi 5 esse Redmi 5 aqui ó que era do meu irmão eu achei ele seis meses depois que meu irmão teve ele roubado eu achei ele seis meses depois eu recebi uma ligação que falou desbloqueio o telefone para mim eu já contei três casos aqui no canal já eu falei assim e telefone você me vendeu não me vendi telefone nenhum e foi um Redmi 5 me procura aqui em casa que não vai bater um papo entendeu que era o celular que meu irmão tinha sido tinha sido roubado o cara fez um desbloqueio parcial vendeu ele para o outro camarada e aí o que que aconteceu o cara retretou e o celular entrou de novo no modo perdido tá então jovens fica o recado fica esperto não seja trouxa não sirva de idiota para os outros tá celular desse jeito não compre não que seja por 100 reais não que eu da mesma forma o cara pode ter esquecido a senha o cara pode ter roubado ou achado e aí o dono um dia vai chegar em você e o dia que cheguei você e pode não ser tão legal como eu fui com cara fechou grande abraço a todos vocês fiquem com Deus e tchau